Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o MSX, vou abrir aqui o MSX e vou mostrar uma coisa, aqui está o padrão dele né, quando a gente instala o programa, a gente pode alterar aqui em opções, emulação e ajustes, a gente muda aqui o tema dele né, só achar, eu gosto mais desse outro tema aqui, Classic, ok, só dá ok, já já, é o que eu costumo usar, beleza, só mostrando como é que faz para mudar, agora a gente vai fazer um joguinho, utilizando dois screen drones, utilizar também um outro recurso que é o Color, a gente pode trocar a cor de fundo, a cor da borda e a cor da fonte, ok, belezinha, deixa eu dar um list aí, Vamos criar um joguinho, bem simples aqui né, na verdade é só um exemplo, vamos criar aqui umas variáveis para isso, a variável do nosso personagem vai ser um vetor, de duas posições, ela vai representar a posição X e a posição Y do nosso personagem, ok, vou estar comentando aqui o código para ficar mais fácil, Na linha 40 eu vou estar inicializando os nossos itens, a posição X que é o 0 né, igual a 2, a posição Y que é o 1 ali, igual a 2 também, beleza, vamos criar uma função né, uma sub-rotina Para direcionar aqui para a linha 430, onde a gente vai desenhar o nosso personagem, coloquei aqui como comentário né, bom, aqui em 430, comentário ali né, personagem, criar um laço for, a gente já fez isso aqui, vamos estar lendo as datas para fazer o nosso gráfico né, para montar o nosso personagem, Vou contar aqui até 7, ele vai estar lendo ali com o read, nossa variável ali, d de data né, e vamos passar essa string, ele vai montar uma string bem grandona, vamos guardar ali dentro da variável s, utilizar aqui o char, o val para passar para inteiro, o binário ali, e a nossa string né, ele vai estar lendo ali 7 vezes, Aqui embaixo a gente vai montar o nosso sprite, sprite em posição 0, vai receber o que tem ali no S, finaliza com o return, a gente chamou a sub-rotina, então a gente devolve né, volta para ela, Aqui embaixo, aqui embaixo eu vou fazer o desenho das nossas datas, o pessoal já viu como fazer, eu acho assim bem mais fácil, colocando uns zeros, a gente sabe onde fica o desenho, onde ficam os espaços, ok? Lembrando que existem muitas formas de se fazer a mesma coisa em programação, Belezinha, antes de testar aqui, eu vou para a linha 90, para a gente poder criar o nosso loop, né, vou colocar aqui como comentário, game loops, E na linha 100, a gente vai fazer os controles, controles, ok? Variável k, ela vai receber o que vem do stick, stick é a função que verifica qual setinha que você está posicionando, né, O zero significa que é o controle 1, o número 1 seria o controle 2, ok? Se caso, se caso, eu, se caso o k for igual a zero, quer dizer que eu não pressionei nada ainda, Então ele vai ignorar os ifs que tem aqui embaixo, para poder deixar o programa um pouco mais rápido, Na linha 130, vou verificar se eu pressionei para a esquerda, Vou estar tirando aí do, da nossa posição x, né, zero é a posição x, Tirando o 1, p0 igual a p0, menos 1, Embaixo eu vou pressionar na direita, Se isso aconteceu, eu vou estar aumentando, né, P0 igual a p0, mais 1, vai estar indo para frente, Embaixo, para cima e para baixo, né, 5, a posição 1, que é o y, Vai ser igual ao y, menos 1, ele vai estar subindo, E se eu pressionei o 1, Que é o para baixo, O y vai estar ganhando 1, né, Belezinha, bem simples, Caso não, se for zero, A gente pula ali para a linha 170, Então a gente ignora esses ifs aqui, Não precisa pôr go to, né, Aqui embaixo na 170 vai ser Movimento da Snake, A gente vai fazer o joguinho da cobrinha, né, Aqui, um pouco mais simples aqui para o MSX, Vamos desenhar o personagem, né, Posicionar ele, Um plug sprite, Personagem zero, Posição x, Vezes oito, Que ele vai andar de oito em oito, A posição y, Vezes oito, Também, né, Vamos colocar ele aqui na cor, A cor oito, Parâmetro zero ali, Belezinha, Deixa eu dar um list para ver como é que ficou o código inteiro, Aqui em 420, O meu tapijinho para ele repetir o loop, né, O loop do nosso programa, Por isso que eu coloquei o comentário, Vamos testar para ver, Jóia, Jóia, Nosso personagem, Desenhado aí, Se movimentando, A gente vê que a, A borda ficou vermelha, E o fundo na cor preta, Isso aí o pessoal pode mudar lá em cima, Ok, É isso aí, Só que o movimento do, O movimento da Snake não é assim, E aí, Esqueci o salvo, Acabei fechando o programa, Peraí que eu vou ter que digitar tudo de novo, E aí, Se inscreva no canal. 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 Então vamos ver a partir da linha 400. Aqui eu vou criar mais uma variável. Vai ser a velocidade X e a velocidade Y. Para a Snake se movimentar do jeito certo. O X começa com 1. O Y com 0. Aqui embaixo. Quando eu pressionar para a esquerda. Eu vou verificar se a velocidade X. Ela é menos 1. Se isso acontecer. Ela vai passar a ser 1. E a velocidade Y. Vai passar a ser 0. Espera aí que eu baguncei aqui de novo. Só dar um list aqui. Beleza. É isso aí. Velocidade X vai ser igual a 1. Velocidade Y vai ser 0. Ela não pode se movimentar para a esquerda. Na horizontal e na vertical ao mesmo tempo. É o movimento da Snake. Aqui embaixo. Se a velocidade X. For menor que 1. Então. Ela vai passar a ser menos 1. Vou manter. O Y em 0. E vou fazer a mesma coisa para o Y. Se a velocidade Y. For maior que menos 1. Então ela vai passar a ser 1. Dessa vez. Eu vou passar a velocidade X para 0. Para ela parar de se mexer na horizontal. Ok. Velocidade Y. Se ela for menor que 1. Então ela vai passar a ser menos 1. E eu paro a velocidade X também. Belezinha. Aqui eu vou colocar o movimento da Snake. Aqui no movimento da Snake. Na 260. A posição X vai estar recebendo ela mesma. Mais a velocidade X. E a posição Y vai estar recebendo ela mesma. Mais a velocidade Y. Ok. Lembrando que o Y ali é o número 1. Vamos testar para ver. Joia, joia, joia. Esse é o movimento da Snake aí. Ela está movendo bem rápido. Mas é porque só tem um gráfico. Quando eu colocar mais essa velocidade toda aí vai acabar. Belezinha. Está funcionando aí. Bacana. Bacana. Então, list aqui. E vamos continuar. Vou gerar mais peças para a nossa Snake. Como a gente já viu. Só mudar o número e apertar Enter. Agora a gente vai ter a parte do corpo 0. A cabeça. Parte 1. Parte 2. E a parte 3. Belezinha. Deixa eu dar um list aqui. Deixa eu criar a variável para isso. A gente tem um vetor. Vamos criar uma matriz. Não são 5 personagens? Então vai ser 5 por 2. Cada personagem vai ter a posição X e Y. Aqui embaixo eu vou colocar o personagem. Que é 0. É o primeiro. 0X. 0Y. Aqui embaixo na hora de movimentar o personagem também. 0,0 é o X. 0,1 é o Y. Ok? Beleza. Bom, agora eu tenho que dar posições para as partes do corpo. Está todo mundo ali com 0. Aqui é 0,0. Aqui é 1,0. Que é o X. O primeiro corpo. 1,2,0. Que é o X do segundo corpo. Aqui é o Y do segundo corpo. Aqui é o Y do primeiro. E o Y na cabeça. Belezinha. Não adiantou encolher não. Deixar normal. Belezinha. Vou trocar a cor também do personagem. O primeiro vai ser vermelho. Os outros vão ter cores diferentes. Aí o pessoal muda a gosto. Vou dar um list para ver como é que... Aí está faltando um, né? Faltando o último. O último. Que é o personagem número 3. É o último aqui. 3 para o X e 3 para o Y. Vou trocar a cor também para o número 9. Vezinha. Bom. Aqui no 180. Eu deixei vago aqui. A gente vai criar um laço for. Para poder estar exibindo o nosso personagem, né? Ele poder estar se movimentando. A gente vai fazer o movimento da Snake. Então vai ser o seguinte. O Y vai começar com o máximo. Que é o número 3, né? O 0, 1, 2, 3. Que são os 4 corpos aí. E ele vai voltar para trás. Até ele chegar a 0. Então a gente coloca a Step. Menos 1. Beleza? Ele vai estar 3, 2, 1, 0. E aqui embaixo eu vou estar passando a posição do personagem 3, por exemplo. Para o personagem 2. Do 2 para o 1. E do 1 para o 0. Conforme o last for for contando. Dessa forma a gente faz o movimento da Snake, né? É o I de X. Com o I menos 1 de X. O I de Y. Com o I menos 1 de Y. Menos 1. Finalizo aqui com o Next. Ah sim. Tem um erro aqui no nosso Perk Sprite. Ah, faltou um 0 aqui. Não pode esquecer, né? Beleza. Vamos testar. Joia, joia. Funcionando aí o movimento da Snake. A posição da frente é substituída pela posição dos personagens de trás. Dessa forma eles andam em fila. A carinha. Para poder trocar a parte de cima para a parte de baixo. Tem muito espaço. Então a gente vai ter que mudar isso no código. A esquerda e para a direita está certo. Quando ele chega lá em cima ele demora para aparecer lá embaixo. Então vamos controlar isso no código. Dá um list aqui. Na linha 340 que eu deixei vaga ali. Vou colocar o limite da tela. A gente só precisa controlar a primeira Snake, né? Que é a cabeça. Esses são 0x. Se ela for maior que 31, que é o máximo ali do palco. Ela vai voltar para o 0. Aqui eu vou verificar se ela for menor, né? Se ela for menor que 0. Então ela vai para o máximo. Ela vai para o 31. Aqui a gente já fez vários exemplos aí. No Pac-Man, por exemplo. 131. É o número de colunas. E aqui. E caso a posição Y, né? Ela subiu ou desceu. Se ela for menor que 0. Ela vai para o máximo. P0,1 vai igual a 23. E se ela subiu demais. A posição Y dela for maior que 23. Então ela vai voltar para o 0. Caso que ela desceu demais, né? Belezinha? Agora a gente controla. Quando ela acabar de sair. Ela vai nascer lá embaixo. Ou lá em cima. Belezinha, ó. Funcionando. Isso aí. Para pôr mais um espaço aqui. Para frente. Ganhar joia. Vamos continuar. Vamos fazer a comidinha, né? Da Snake. Beleza. Vamos aqui na linha 70. Eu deixei vago ali. Gera comida. É o food, né? Então eu vou colocar Fy. Que é a posição Y da Snake. Ela vai ser gerada aleatoriamente. Logo no começo do jogo. Então eu vou utilizar como inteiro. O Hunt. Que é o número aleatório. E o Time. Que vai gerar um número novo para a gente. Ele vai ser de 0 a 23. Que é o tamanho. A altura da nossa tela. E o FX. A mesma coisa. Né? Menos Time. Vezes 31. Que é o tamanho da largura da nossa tela. Então vai nascer comidinha em uma dessas posições aí. Ok? Bom. Eu vou colocar o desenho dela aqui. A 330. Só colocar F330. Apertar Enter, né? Vai ser a personagem número 4. Vai receber o FX vezes 8. Vírgula. E o FY vezes 8. O resto aqui pode apagar. A cor eu vou colocar a cor verde. Número 2. E... Deixa eu dar um liste para ver como é que está. Joia, joia. 0, 1, 2, 3. E a 4 aqui, ó. 3 vezes 30. Vezinha. Vamos testar. Joia, joia. Gerou uma posição aleatória ali para a gente. E criou o nosso personagem. A gente está usando o mesmo Sprite. Para todas as peças do personagem, né? A gente, desculpa, economiza desenho aí. Mas se o pessoal quiser, pode criar um Sprite novo. A gente pode ver que se eu ficar na mesma linha, na horizontal. A comidinha, ela apaga, né? Porque não pode ter mais de 4 Sprites na mesma linha. Por isso que eu fiz a Snake com 4 Sprites. E se eu ficar na mesma linha, ou na linha de cima, ela apaga também. Vamos resolver isso. Vamos fazer um sisteminha aqui para poder... Driblar essa limitação aí. Aqui na linha 310, se caso, a posição 3. Ou seja, a gente tem a Snake completa, né? E ela estiver na mesma posição da comida, menos 1. Ou seja, para cima. Ou se ela estiver na mesma posição da Snake, coloquei aqui menor que Fy mais 1. É a mesma coisa, né? Se isso aconteceu, e eu vou criar uma variável aqui para controlar isso, SW, se ela for igual a 0, então eu vou passar esse SW para 1. Para poder registrar. Vou esconder a posição Y da pecinha da cobrinha. Ela vai sumir. Caso não, eu passo o SW para 0. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo em uma linha só. Duas linhas, tá bom. Bom, eu tenho que criar essa variável aqui, né? Acho que nem precisa, mas... É bom para o nosso registro, né? Uma vez, não exige. SW começando com 0. Bom, agora vamos testar para ver, né? Ela nasceu justo em cima. Beleza, ó. Quando eu estou na mesma linha, ela piscar. Bom, agora eu vou ver se eu gero um número aleatório de novo. Quando eu estiver na linha de cima, ela também tem que piscar. Já é a joia. Agora eu consigo mostrar os elementos para que eles dão umas piscadinhas, né? Dá para a gente controlar para ficar menos... Menos evidente. Que nem o Grades, né? Um sistema parecido aí. Mas beleza. Agora dá para a gente ver... As duas peças ao mesmo tempo aí. Vai e a joia. Na vertical não tem problema. A gente precisa fazer um sistema para pegar essa comidinha aí. Ok? Só testar a colisão, né? Verificar se uma bateu na outra. Tem uma função que faz isso. Mas eu vou utilizar do jeito antigo aqui. É mais simples, né? Só x e y. Então vamos aqui. 390, que dá espaço ali. Vamos verificar a colisão com a comida. Ok? Se colidiu, a gente faz alguma coisa. Se a posição x do nosso personagem da cabeça, né? Que é o zero. Ela for diferente da posição x da comida. Fazer o contrário. Ou se a posição y da nossa snake for diferente da posição y da comida. Então não acontece nada. Eu vou colocar aqui. Então ele vai para a linha 90, né? Que ela já ia mesmo. Beleza? Agora eu vou ter que alterar onde ia para a 90. Deixa eu dar um list aqui. Joia, joia. Aqui. Se não aconteceu nada, vai para a 90. Se aconteceu, a gente vai gerar nova comida. A gente vai lá para a 80. Que é uma linha para cima. Vamos testar agora. Está com a comidinha aí. Se eu der a colisão, ela gera uma outra. Ela vai para a linha de cima, né? É isso aí, ó. Gerando aleatoriamente em qualquer posições aí do nosso cenário, né? Da nossa tela. A snake aí com duas cores. O pessoal pode trocar as cores para gosto. Pode mudar o desenho do personagem. Belevinha? Bom, agora eu vou fazer com que a snake cresça conforme ela vai pegando a comidinha. Então eu vou criar uma variável aqui, chamada BD, que é o Body, né? Corpo. Começando com zero. Eu vou colocar aqui no laço for, que ele está contando ao contrário. Ele vai começar do zero até o número máximo. Então, como é zero, a gente vai ter só um corpo. A gente vai ter só uma peça, que é a cabeça. A snake é zero. Se eu vir aqui embaixo, na 410, né? Mas é o seguinte. Se caso eu peguei a comida lá, né? Ela vai ler a linha 410. E se o Body for menor de 3, não pode passar de 3, porque a gente só tem 4 sprites, né? Zero, um, dois e três. Então, se isso aconteceu, ele vai ganhar 1. Então, vai passar de 0 para 1. É, não funcionou. Espera aí. Deixa eu ver aqui, dá um list. Aqui não. 500. Assim, como eu imaginei, o laço for, eu esqueci de apertar Enter para salvar o BD, né? Agora vai. Só isso. Não pode esquecer, né? Beleza, ó. Snake está com zero. Apenas a cabeça aí. Se eu pegar uma comidinha, ela vai ganhar 1. Está com 2 agora. Belezinha? Se eu pegar outra, Com 3. E agora a última, Vai ficar com 4. E, olé! Beleza. Agora ela começa a piscar, né? Porque está... Passou o limite aí de sprites. Depois a gente vai tentar melhorar mais ainda. Joia, joia! Bom, como eu não posso pôr mais peças na minha Snake, Neste modo aqui, O que a gente pode fazer é colocar uns obstáculos, Que nem eu fiz no outro Snake do Flash, né? E testar a colisão com eles. Ok? A gente vai ter que fazer esse desenho com gráfico, Porque sprites a gente já sabe que não pode pôr na horizontal, né? Mas tem recursos pra isso. Bom, é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. E até a próxima aí, galera. Assim, quando eu começo o jogo... Vou testar de novo. Quando eu começo o jogo, O corpo da Snake aparece ali em cima, Na posição 2, né? Pra resolver isso aqui é bem simples. A gente vai reiniciar... A gente vai iniciar todas as peças do corpo Numa posição escondida. Então, eu vou vir aqui na linha 60, Vou criar um laço for. Ele vai contar até o número de peças, né? São 5 peças ali. Então, de 0 a 4 é 5, né? Não pode esquecer. A gente coloca aqui o I, Ao invés do personagem. O I pro Y também. E o Y vai estar nascendo em menos 2. Que é uma posição oculta. Finalizo aqui com o Next. Eu tenho que apagar aqui a sobra da linha. Apertar Enter pra salvar, né? Não pode esquecer. E vamos testar. Joia, joia. As peças do corpo sumiram, né? A nossa tela aí tá limpa. Exceto pelo mouse que apareceu aqui. Quando eu tô fazendo a edição, O ponteiro do mouse tá oculto. Quando eu termino, ele aparece. Aí não dá mais pra tirar. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado. Até a próxima aí, galera. E valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.